MC Reizinho na voz, entendeu, eu não entendeu O brabo tem nome, tu tá ligado quem é né, Romulo Chavoso Viajou na minha sequência e mandou o passinho Deu tapa na bunda e fez o quadradinho Ela toma de frente, ela toma de lado Parou, chamou a sequência de toma Toma, 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 com a bunda balança Toma, toma, com a bunda balança Com a bunda, com a bunda, com a bunda balança Menina malvada gostou da pegada Vem jogando e faz cara de safado Empinando e toma, toma, toma Empinando e toma, toma Empinando e toma Empilando, empilando, empilando e toma Toma, 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 toma Vai, 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 rumo no chavoso Só dá pra ver que eu quero do sal Viajou na minha sequência e mandou o passinho Deu tapa na bunda e fez o quadradinho Ela toma de frente, ela toma de lado Parou, chamou, é sequência de toma Toma, 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 com a bunda balança Toma, toma, com a bunda balança Com a bunda, com a bunda balança Com a bunda, com a bunda balança Menina malvada gostou da pegada Vem jogando e faz cara de safada Empilando e toma, toma, toma Empilando e toma, toma, toma Empilando e toma, toma, toma Empilando e toma, 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 toma Empilando e toma Empilando e toma Empilando e toma Toma, 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 toma Vai, vai, rumo no chavoso Só dá pra ver que eu quero do sal Entendeu ou não entendeu? Valeu